Volta pra casa com acidente, trânsito confuso em BH. Carreta atinge carros na altura do Belvedere e fecha parte da MGC 356. A prefeitura até autorizou as escolas a voltarem com as aulas 100% presenciais. Mas como faz uma situação dessas? A EMEI não vai voltar com os alunos porque ela não tem um espaço físico que comporte essas crianças. Dois milhões de doses da Pfizer paradas. E só hoje o Estado começou uma força-tarefa para identificar quais cidades ainda não buscaram as vacinas. BH Trans diz que os ônibus da capital voltaram a circular com os horários de antes da pandemia. Mas o povo é só reclamação. Todas as linhas que passam no meu bairro, nenhuma mudou. Sai cheio todo dia. Moradores de áreas afetadas pela tragédia de Brumadinho vão decidir como parte do dinheiro, de acordo bilionário com a Vale, vai ser usado. E o Atlético em semana decisiva? Quarta-feira tem semifinal da Copa do Brasil. Hoje é segunda, dia 18 de outubro. E o MG2 começa agora. Música Olá, boa noite. Um acidente envolvendo uma carreta e três carros complicou o trânsito na MGC 356, na região centro-sul aqui de BH. É ali na altura do bairro Belvedere. E é pra lá que eu vou conversar com a Manuela Borges. Manu, boa noite. Como é que está o trânsito aí agora, hein? Oi, Mara. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Olha, já te mostro. O trânsito tá péssimo por aqui. Muito lento. Esse acidente foi no fim da tarde. Praticamente travou esse trecho aqui da MGC 356, a poucos metros aqui da Avenida Nossa Senhora do Carmo. O motorista da carreta disse que errou o caminho. Era pra ter seguido direto, gente, em direção ali ao anel rodoviário. Mas ele veio, né, aqui, pertinho da Avenida Nossa Senhora do Carmo, onde é proibida, inclusive, a circulação de carretas. Por isso, a carreta até já saiu. O motorista fez o retorno logo aqui embaixo e já foi embora. Nesse momento só tem um carro que tá aqui. Por isso, o trânsito segue ainda com uma pista bloqueada. A gente mostra a dinâmica desse acidente agora na reportagem da Viviane Possato. O acidente foi no sentido Belo Horizonte, na descida. A pista estava molhada. A carreta carregava carvão. O motorista da carreta disse que saiu de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, com destino a Vespasiano. Ele contou que nesse trecho o trânsito tava congestionado. E ele não conseguiu frear o veículo e acabou atingindo três carros. Infelizmente, o trânsito embolou aqui do nada, não sei como. Eu, na distância boa, segurei o caminhão, mas descendo aqui, caminhão carregado, aconteceu isso aí, infelizmente. O SAMU socorreu o passageiro de um dos carros atingidos. O motorista deste palio disse que viu a carreta se aproximando, mas não deu tempo de fazer nada. Tava a fila aqui, já próximo do sinal, sempre a gente já desce devagar, passa por essa área todo dia. A gente desce devagar pra... porque já sabe que o trânsito aqui fica assim. Quando eu vi no retrovisor, ele já tava em cima, não teve como eu sair fora, pessoal. Duas pistas da MGC 356, quase no encontro com a Avenida Nossa Senhora do Carmo, ficaram bloqueadas. O passageiro foi atendido aqui mesmo pela equipe do SAMU e depois foi liberado. Esse acidente, como eu disse, foi por volta das quatro e meia da tarde, o trânsito ainda não está completamente liberado, o carro ainda continua ali, vai ser retirado há pouco, mas quem vai acessar Belo Horizonte, está chegando a cidade pela região centro-sul, muito cuidado, redobre a atenção, porque está chovendo e o trânsito está muito lento aqui no local. Mário, eu volto com você. Obrigada, viu Manuela? Olha, as instituições de ensino tiveram um ano e sete meses pra planejar o retorno dos estudantes. Hoje, escolas públicas e privadas de Belo Horizonte puderam voltar a receber 100% dos alunos, mas algumas com obras em andamento continuam fechadas. O nome do Benício está na lista, mas nem ele ou os colegas da EMEI Olhos d'Água poderão voltar pra escola mesmo com a autorização da Prefeitura para o retorno das aulas 100% presenciais. Isso porque a reforma iniciada no ano passado está longe de acabar. A expectativa de todas as mães, não só minha, é que essas crianças possam estar voltando, porque elas em casa a gente está gastando mais. E infelizmente, pelo jeito aqui pra gente, do bairro Pilar, a EMEI não vai voltar com os alunos, porque ela não tem um espaço físico que comporte essas crianças. Enquanto a EMEI tem obras, as crianças podem vir uma vez por semana pra escola municipal Pedro Nava. Mas com autorização para que todos os alunos da rede voltem a frequentar as aulas de segunda a sexta-feira, a Valdirene ainda não sabe se as crianças da EMEI continuarão a ter espaço na escola vizinha, que até então cedia salas de aula desocupadas. Com a flexibilização das regras nas redes municipal e privada, a maioria voltou a receber 100% dos alunos hoje. Com aqueles poucos dias, com dias alternados, a família às vezes tinha dificuldade de se organizar. Agora, com o retorno de todos os alunos, todos os dias, a gente acredita que seja maciço este retorno ao presencial. Na rede estadual, as salas de aula também podem voltar com todos os alunos, mas o distanciamento de 90 centímetros entre as carteiras permanece, assim como o ensino remoto e o rodízio entre as turmas. Mas na rede estadual também tem escolas com obras atrasadas, como esta daqui que fica no bairro Sagrada Família, a escola estadual Helena Pena, onde quatro banheiros estão interditados e não tem condição de receber todos os alunos ainda. Enquanto os banheiros seguem interditados, alunos e professores têm que se virar, como a filha da Luana, que estuda aqui e por causa do rodízio só vem para a aula duas vezes por semana. Está usando o banheiro da escola ao lado, porque o banheiro aqui não está funcionando. A professora tem que disponibilizar tempo de sair com os alunos duas vezes por aula para estar levando banheiro. Tem que arrumar os banheiros da escola. Sobre a escola Helena Pena, a Secretaria Estadual de Educação informou que as atividades presenciais acontecem normalmente desde o dia 12 de julho e que a direção do colégio vai alugar banheiros químicos. Sobre a EMEI Olhos d'Água, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que as obras são para a ampliação do atendimento. A previsão é que a reforma termine em 90 dias. A prefeitura disse ainda que o atendimento presencial está sendo garantido na escola municipal Pedro Nava. Vamos ver agora os números da pandemia aqui em BH, segundo o boletim da Secretarista do Áudio Saúde. Nas últimas 24 horas foram registradas duas mortes, mas a gente lembra que esses números não são atualizados no fim de semana. Casos em 24 horas também aparece aqui nenhum, também sem atualização no fim de semana. Média móvel de mortes em Belo Horizonte, hoje o número está em 4. No dia 5 de outubro estava em 9, então a gente tem uma queda, uma variação de menos 59%. Agora o vacinômetro, os dados foram atualizados há pouco pela prefeitura. Então, em 24 horas, de quinta para sexta, foi um total de 20.736 doses aplicadas a gente tem ali. No geral, Belo Horizonte vacinou 82,72% da população com a primeira dose, com a segunda dose, a dose única, 58,44% e com a dose de reforço, 4,28%. O Estado começou hoje os trabalhos da Força-Tarefa para avaliar a distribuição de vacinas contra a Covid. Segundo o governo, cerca de 2 milhões de doses da Pfizer estão parados no estoque das regionais. À tarde, a procura foi intensa nesse ponto de vacinação em contagem. Dona Maria do Carmo, de 72 anos, reclamou da demora. Foram quase duas horas na fila no centro de saúde do bairro Eldorado. Está muito devagar. Está muito demorado. Na cidade, estão sendo vacinados adolescentes a partir de 12 anos, trabalhadores da saúde, idosos acima de 70 anos e pessoas com alguma deficiência no sistema imunológico estão recebendo a dose de reforço. A prefeitura diz que a demora é reflexo da alta procura, já que os moradores têm se esforçado para se imunizar. É o caso de Priscila, que perdeu a data. É super importante a vacinação. Inclusive, meu pai estava puxando a orelha. Tem que ir lá vacinar. Contagem ainda aguarda o recebimento de 20.400 vacinas da Pfizer. As doses fazem parte da 57ª e 58ª remessas, que começaram a ser distribuídas na semana passada. A gente percebe que está tendo um atraso, sim. Estava para chegar uma nova carga amanhã e já foi adiado para quarta-feira. Então, sim, nas últimas semanas a gente percebe que eles marcam uma data e depois remarcam. Enquanto alguns municípios esperam a chegada de vacinas, outros ainda não foram buscar os imunizantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 2 milhões de doses da Pfizer estão paradas no estoque, aguardando a retirada de prefeituras. O problema é que o Estado diz que não sabe quais cidades deixaram essas doses para trás e nem em quais regionais. E por isso criou uma força-tarefa. O trabalho começou nesta segunda-feira. O governo não divulgou detalhes dos trabalhos. Disse apenas que as doses saem constantemente das 28 regionais. E que, por isso, a quantidade muda de um dia para o outro. Informou também que não há risco de perda dos imunizantes e que a velocidade da vacinação tem gerado impacto positivo nos indicadores da pandemia no Estado. Agora que a pandemia está mais controlada, o foco é fazer essa gestão da logística, entendeu? Reuniões com as prefeituras, identificar quem não foi buscar ainda essa vacina. E se o município não tem essa condição, o Estado arcar com esse transporte e com essa logística. Em Belo Horizonte, a prefeitura mantém o calendário com a aplicação da dose de reforço e segunda dose. Hoje foi a vez de quem tem 37 anos completar o esquema vacinal. No Centro de Saúde, no bairro Santo Antônio, houve fila. A unidade também funciona como ponto de repescagem para quem não conseguiu se imunizar na data de convocação. Caso do Eduardo, que estava agendado para o dia 15. Consegui. Tomei a segunda dose. Gratidão total. Muito mais aliviado. Muito mais tranquilo. Amanhã vão receber a dose de reforço trabalhadores da saúde acima de 35 anos. E na quarta, com mais de 18. Quinta, segunda dose da AstraZeneca para moradores de 36 anos. E na sexta, vai ser a vez das pessoas de 35 que tomaram a Pfizer completar a imunização. Um compromisso para o bem-estar de todos. Dá uma segurança maior para todo mundo, né? Para todo mundo imunizado. É uma segurança coletiva. A vacinação começa às 8 da manhã e em nosso site você encontra detalhes do calendário e também os documentos necessários para se imunizar. E a Secretaria Estadual de Saúde ainda não respondeu sobre a mudança da data de distribuição das vacinas em contagem. Vamos ver agora como está o vacinômetro em Minas Gerais. Olha só, em 24 horas foram 195.802 pessoas imunizadas. O Estado vacinou com a primeira dose 72,10% da população. Com a segunda dose, 45,86% e com a dose de reforço 1,51%. Agora, te mostro os números da pandemia. Em 24 horas foram registradas 9 mortes. Casos em 24 horas, 166 no Estado. Média móvel de mortes hoje, o número está aqui, olha, em 30, tá? No dia 5 de outubro, esse número estava em 53. Uma variação de menos 43%. Isso aí, gente, é o mesmo nível que a gente tinha em outubro, tá? Do ano passado, em novembro do ano passado, na verdade. Então, a gente vê aqui, olha, que está bem parecido com essa data de agora. E aí, se você quiser ver os dados completos por cidades, né, mineiras, é só entrar no G1, aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code que está aparecendo na tela, tá bom? E com essa melhora geral aí nos índices da Covid, a Prefeitura de BH suspendeu, a partir de hoje, a necessidade de agendamento para visitar parques da cidade. A medida estava em vigor desde agosto de 2020. Continuam valendo as medidas de proteção, como o distanciamento e o uso de máscara. No G1, a gente te mostra a lista com todos os parques municipais de Belo Horizonte e o horário de funcionamento de cada um. Moradores de Brumadinho e da região atingida pelo rompimento da barragem da Vale vão poder participar de uma consulta pública sobre a destinação de parte do recurso do acordo firmado entre a mineradora e o poder público. A consulta pública vai permitir que a população da região mais atingida pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão opine sobre como parte do dinheiro do acordo vai ser usada. O termo de reparação foi assinado entre o governo do Estado, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado e a Vale e foi homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas em fevereiro deste ano. O valor total do acordo é de cerca de 37 bilhões de reais. 2 bilhões e meio vão para 25 municípios afetados da Bacia do Paralpeba. 1 bilhão e meio para Brumadinho, somando 4 bilhões de reais. A população vai poder opinar sobre como investir 85% desse valor, ou seja, 3 bilhões e 400 milhões de reais. Os outros 15% vão ser aplicados em projetos de resposta rápida, que foram propostos depois de um diagnóstico prévio e que estão em fase de detalhamento de cronograma e custos pela Vale. Os moradores vão poder votar para priorizar temas relacionados às propostas apresentadas pelas comunidades atingidas, pelas prefeituras e também sobre aquelas que já estão no termo judicial de reparação. A Vale é obrigada a detalhar cronograma e custos. A gente encaminha isso para uma auditoria contratada, para ela validar o cronograma e custos, para que a Vale tenha mais tempo do que o necessário e nem gaste mais do que o necessário. E depois a ordem de início para a implementação. A consulta pública vai ficar aberta entre os dias 5 e 12 de novembro. De acordo com o governo, a previsão é que os projetos comecem a ser executados no segundo semestre do ano que vem. Vão poder votar pessoas que recebem auxílio emergencial da Vale e os eleitores dos 26 municípios que têm CPF cadastrado na Justiça Eleitoral. A consulta pública é extremamente democrática. Ela é boa, desde que o governo prepare a população para opinar. Não adianta nada você fazer uma pergunta para a coletividade se ela não tem noção básica do que se trata o assunto. O anúncio da consulta pública veio na semana em que os bombeiros vão completar mil dias de buscas pelos desaparecidos no rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. 272 pessoas morreram e oito ainda não foram encontradas. Além do valor que vai ser destinado aos municípios atingidos pelo rompimento, todas as cidades mineiras vão receber um total de um bilhão e meio de reais para obras. O dinheiro foi dividido de acordo com o tamanho do município. Outras informações sobre esse acordo e a votação da consulta popular você confere em nossa página na internet. A chuva provocou estragos hoje na zona rural de Ouro Preto, na região central do estado. Essas imagens enviadas por telespectadores são da comunidade de Cachoeira do Campo. De acordo com a prefeitura, o rio Maracujá transbordou e atingiu várias partes do distrito. Técnicos da Defesa Civil estão fazendo o levantamento do prejuízo. E choveu a tarde bastante aqui em Belo Horizonte. Você vai ver aí imagens da avenida Padre Pedro Pinto, na altura do bairro Candelária. A pista ficou tomada pela água e os motoristas tiveram dificuldade de passar pelo local. Tem inclusive, gente, um alerta da Defesa Civil sobre a possibilidade de temporais com raios e rajadas de vento até amanhã de manhã. Agora te mostro imagens ao vivo da capital, na rua Genoveva de Souza, com rua Pitangui, no bairro Sagrado. A família chove muito na região. Então, atenção. E te mostro outro ponto da cidade. Vamos para outro ponto. Avenida Amazonas, com o cardeal Eugênio Pacelli, chegando em contagem. Tem muita água também por lá. A atenção pessoal que está passando nesse trecho aí. E a gente volta a falar agora com a Manuela Borges, que está acompanhando a situação da chuva. Manuela? Vamos lá? Falar com a Manuela? A gente está aqui na região centro... Oi, Mara. Olha, a gente está aqui na região centro-sul, pertinho daquele acidente que a gente falou mais cedo na MGC 356. Está chovendo muito forte por aqui, viu? A chuva apertou para o motorista que vai acessar esse trecho. Está muito perigoso. Inclusive, nesse momento, a polícia militar rodoviária fechou uma das pistas ali para fazer a retirada, a remoção do último carro envolvido nesse acidente. BH Trans continua no local, mas a visibilidade aqui no trecho já está bastante complicada. E como ainda tem uma paixa que está fechada, a tensão redobrada para o motorista. A gente está vendo agora a imagem do Edmilson Vieira mostrando para a gente que está chovendo muito forte aqui na altura do bairro Santa Lúcia. MGC 356. Eu volto com você, Mara. Obrigada, viu, Manuela? Bom, e a previsão, gente, é de uma semana chuvosa, tá? Essa instabilidade e essa chuvarada são provocadas por uma frente fria. E aí, eu já adianto que essa massa de ar frio, ela deve se deslocar na quarta-feira para o norte e nordeste do estado. E, depois de quinta, enfraquece em todas as regiões, tá? Vamos ver como é que fica a terça-feira na capital? Olha aí, o dia começa com temperatura em 17 graus. Depois de tarde, a máxima vai ser de 24 graus. E, de noite, 21 graus. Não se esqueça da sombrinha nem do guarda-chuva, porque o tempo vai ficar fechado o dia todo. Na região metropolitana, eu destaco a temperatura máxima em Esmeraldas, que vai ser de 21 graus. E a seguir, BH Trans determina a volta de horário dos ônibus de antes da pandemia, mas os passageiros seguem no aperto. E crise no Cruzeiro e semana de decisão no Atlético. Daqui a pouco tem as notícias do futebol. Agora, às 7 horas e 29 minutos. Desde sábado, os ônibus da capital estão circulando com um quadro de horários de antes da pandemia por determinação da BH Trans. Mas os passageiros ainda não sentiram nenhum alívio durante as viagens. Quem precisou do transporte coletivo hoje enfrentou muita espera e veículos lotados. No primeiro dia útil, depois da determinação da BH Trans, era assim que os ônibus estavam circulando na Estação São Gabriel. Lotados. E isso antes de 4 horas da tarde. Nos horários de pico, a situação é ainda pior. De manhã é um problema sério, viu? Pela manhã vocês vêm aqui, vocês veem só fila. A fila chega a virar a esquina aqui. Tá pior porque tá mais cheio, né? Tá bem mais cheio. Tá bem pior do que é de costume. Fui lotado. Igual eu fui pra cidade, tava lotado. E você vê que demora, né? Tá bem pouco o ônibus. A Vanessa pega dois ônibus pra chegar ao trabalho. Ela disse que a quantidade de viagens ainda não acompanhou o aumento na movimentação nas ruas. Os horários ainda estão poucos, que precisaria de alguns mais. Porque antes da pandemia tinha bem mais nos horários. E agora com as escolas voltando, acaba ficando um ônibus muito cheio. Quem depende do transporte coletivo em Belo Horizonte tem mesmo muitos motivos para reclamar. Segundo dados do próprio Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, hoje tem em circulação 2.393 ônibus. Bem menos que antes da pandemia. De lá pra cá, 460 veículos foram retirados de circulação. E outros 282 devem deixar de rodar até dia 31 de dezembro, porque vão completar 10 anos de uso. O sindicato já pediu autorização da Prefeitura para colocar nas ruas ônibus com mais tempo de uso, alegando prejuízos com a diminuição do número de passageiros durante a pandemia. Para esta especialista em mobilidade urbana, isso seria quebra de contrato, já que a renovação da frota já estava prevista quando foi feita a revisão tarifária em 2018. Para poder ampliar sua margem de lucro, as empresas estão reduzindo o serviço e a qualidade só cai, porque a gente vive uma situação hoje em que a gente tem uma quantidade de ônibus insuficiente para prestar um serviço de qualidade. Essa queda de ônibus não é só devida à pandemia. A gente tem uma situação ruim agora, mas ela escancara problemas anteriores. Problemas que o Fernando enfrenta todos os dias e que, para ele, estão piorando. O autônomo diz que não percebeu nenhum aumento do quadro de horários até agora. Eu acompanho o quadro de horário todo dia, basicamente, para ver se mudou, mas não mudou. Não tirou a mesma coisa, nada. Todas as linhas que passam no meu bairro, nenhuma mudou. Sai cheio todo dia, os horários à noite ficam muito ruins, porque fica de uma em uma hora. A Márcia tem duas opções de linhas de ônibus para ir para casa, no Novarão Reis, e também não está nada satisfeita. Todos os dois estão lotados e tem menos ônibus na linha. A BH Trans disse que a fiscalização das viagens no transporte coletivo convencional é feita de forma eletrônica e eventuais irregularidades vão ser apuradas até o fim da semana. Informou que se houver descumprimentos, as empresas são autuadas. A Polícia Civil entregou hoje à CPI da BH Trans os documentos digitalizados da licitação dos ônibus da capital em 2008. Os papéis que estavam em oito caixas passaram por perícia, mas ainda é preciso descobrir se houve sumiço ou manipulação criminosa de algum documento. Segundo a CPI da BH Trans, o último registro de movimentação das caixas foi em 2011. Depois, elas ficaram desaparecidas e só foram encontradas no mês passado. Assim que for concluído o inquérito policial, vai ser encaminhado à comissão que apura irregularidades nos contratos do transporte coletivo de Belo Horizonte. O Atlético tem semana decisiva. No Cruzeiro, a greve acabou. Mas a diretoria ainda não apresentou uma solução para os salários atrasados. Por quatro dias, a toca da raposa ficou assim, vazia, silenciosa. Jogadores fizeram uma greve para serem ouvidos. Querem que os débitos de salários, férias, décimo terceiro, FGTS e direitos de imagem sejam quitados imediatamente. Embora seja uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o Cruzeiro possa viver dias melhores daqui para frente. Hoje, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se reuniria com empresários para tentar uma solução que ainda não veio. Ontem, o time voltou aos treinos. Sexta tem jogo contra o Havaí em Florianópolis pela Série B. Aqui no Atlético, a preocupação é outra com a arbitragem na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube fez uma queixa na ouvidoria da CBF. Alega que foi prejudicado nos últimos jogos e protestou contra Rafael Claus. O Atlético reclama da não marcação de um pênalti contra o Atlético Goianiense, mesmo depois de o lance ter sido revisado pelo árbitro no monitor. O time foi derrotado por 2x1 de virada em Goiânia. Nátio Fernandes disse que foi uma derrota dura, mas o grupo está forte e mentalizado, preparado para jogar da melhor maneira a partida de quarta-feira. Nátio Fernandes olha para frente. Fala do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Fortaleza. No Mineirão, o Atlético... O América anunciou o nome do novo treinador. Marquinhos Santos, de 42 anos, estava treinando o Juventude, de onde foi demitido hoje. O contrato dele com a América vai até o fim do Campeonato Mineiro do ano que vem. O MDA 2 termina aqui. Para rever as reportagens, é só ir no Globoplay. Fique agora com o Pega Pega. Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí